99538 8523 95297 6359 Ou pelo e-mail contato arroba feitosacessoria.com.br Avenida das Conchas, 678 Cidade São Pedro Santana do Parnaíba Se você tem dúvidas ou quer receber orientações sem compromisso Consulte a Feitos Acessoria Trianon, 24 horas no ar A mais paulista das rádios Retornando aqui na sala Segunda hora aqui do Metrópole em Foco Nós estamos recebendo hoje aqui Camila Patá Camila Patá é pedagoga Psicóloga Especializada aí na área de dependência química É arpe terapeuta É arpe reabilitadora Mosaicista Mosaicista faz os seus mosaicos Aí desde 2002 E ela é uma pessoa em recuperação Há sete anos e oito meses Bom dia Camila Bom dia Eu gosto de só um pouquinho mais próximo ao nosso microfone Só para pegar bem o som aí para os nossos ouvintes Bom dia Bom dia José Carlos de Oliveira José Carlos de Oliveira já esteve aqui conosco É mais conhecido como José Carlos José Carlos Consultor e terapeuta em dependência química há 21 anos E isso lá no sindicato dos comerciários de São Paulo José Carlos esteve aqui conosco Juntamente com o presidente do sindicato Ricardo Patá Há trinta e oito Trinta e oito anos e nove meses Faltou os dias aí Ele está em recuperação Já nos convidando aí Para as festividades dos 40 anos As quatro décadas aí Bom dia José Carlos Bom dia Pedro E Isilda Alves Nossa jornalista, radialista Comentarista Lutadora Com os quadros aqui Dois quadros semanais também Aqui no Metrópole em Foco contra as Drogas E hoje Bom O tema não podia ser outro Do que voltarmos a falar Até porque nós conversamos sobre isso Que tem que se falar em exaustão Bom dia Isilda Bom dia Pedro Obrigada Camila por estar aqui Obrigada Zé por estar aqui Prazer E hoje o nosso tema vai ser Esperança É importante que as famílias hoje Ouçam o Metrópole Como sempre fazem Mas prestem muita atenção Porque nós vamos trazer A mensagem que tem que ser passada Para todas as famílias dependentes Tem recuperação? Sim Sim Mas antes nós temos um Nós temos aí uma notícia urgente chegando Não é Pedro? Tem, tem, tem Pode passar? Poderíamos chamar primeiro por favor? É coisa muito rapidinha É rapidinho Mas é uma notícia que a gente precisa dar mesmo Exato Dá pra colocar aí a notícia por favor? Meus amigos, minhas amigas Hoje é um programa muito importante Do Pedro e da Isilda Que eu tive o prazer Histórico complexo Por isso ela inclusive vai contar Parte da história dela E no programa anterior Pessoas falaram Olha, por que não traz aqui no programa Pessoas que tiveram situações adversas com as drogas Foi o caso da Camila E a Camila Ela superou Ela superou com amor Superou com compromisso com a família Ela superou com inteligência E ela, apesar de todas as dificuldades Ela se formou em psicologia Ela se formou também em pedagogia anteriormente na PUC Na PUC, olha só É uma artista Olha, quem conhece os quadros de mosaico da Camila Fica surpreso Que é uma capacidade sem precedente E é uma menina empreendedora Agora tem feiras maravilhosas Que ela participa junto com o Fábio E que eu já fui em várias delas E que são feiras populares, sociais Muito com música Ou seja, ela conseguiu De tantas dificuldades e adversidades que estava vivendo Com essa garra Com essa força de vontade E com amor, principalmente O amor da família O amor da mãe Dos irmãos Do pai Eu te amo, filha Saiba disso E é com essa questão E é com essa questão que nós estamos colocando Que nós queremos deixar alguns exemplos E o Isilda E Pedro E todos aqueles que estão ouvindo Na rádio Esse programa Que é tão caro para todos nós Porque trata-se da vida da pessoa Trata-se da saúde da pessoa E nós estamos vivendo Num programa que tive o prazer Com o Zé Carlos e com a Isilda Fazer Falar da tal da Cracolândia Que continua nos trazendo Um problema grave em São Paulo E o governador e o prefeito Ainda não deram resposta Para as nossas demandas Então eu continuo à disposição Viu, Isilda Para quando você quiser Para a gente voltar à tona Nesse tema Mas hoje O tema é Camila Camila de Castro Patá Menina de ouro Ela escreve como ninguém É uma menina De uma inteligência extraordinária Pega as coisas no ar Solidária Todos os avós São tratados por ela Perdemos tanto meu pai Como o outro avô dela Mas ela tratou dos dois Como também Das avós Graças a Deus Tanto da minha mãe Como da outra avó dela Que ela está sempre Tradução Ou pessoas como a Camila Que tratam de qualquer Situação Das pessoas Dão valor para as pessoas É uma pessoa especial A Camila é extraordinária Não é porque é minha filha É porque ela é extraordinária Camila receba um beijo O meu amor eterno E sempre, sempre Estarei ao seu lado Obrigado pelo livro Que você me deu Um beijo Camila Notícias urgentes Nós temos que passar por aqui Você conhece Deu para reconhecer a voz É que ele se entregou Ele falou A Camila é minha filha Ele se entregou Ricardo Patado Uma mensagem fantástica Não é pai coruja não Porque eu também Não posso falar muito Lá em casa eu tenho Quatro mulheres Três Filhas A minha esposa E assim Não é corujice não É amor mesmo Camila Camila Gostou Camila Da notícia urgente Eu imagino Seu pai tem o maior orgulho Do Patá Presidente do sindicato Dos comerciários Que representa 500 mil Trabalhadores Também o GT E presidente do GT Que é o maior Maior sindicato Da América Latina E do comerciário Então veja É assim Ele é E ele tem o maior Apresso pela família A importância da família No Quando acontece uma doença Principalmente A dependência de drogas Zé Olha A dependência Quando a gente fala Dependência Às vezes a gente envolve Uma série de questões Como família Como O exemplo Que às vezes Vem da própria família Vem dentro de casa Mas falando Da figura do Patá Né Desse Desse exemplo Que Que ele acabou de passar De falar da filha Né Que Ela com muito amor Assim Com muita Com muita garra E A Camila como psicóloga Hoje A experiência que ela tem Em relação a isso Ela Ela sabe Ela sentiu Esse momento E E o carinho O amor Que o Patá Tem por ela Isso eu Eu acompanhei Venho acompanhando Há anos Né Anos Na verdade São 21 anos Lá no sindicato E o Patá O Patá Ele sempre Foi um cara Que lutou Sempre Foi guerreiro Nessa questão E Uma coisa que é fundamental Como exemplo Para Para as famílias É Não desistir Sabe A gente Não desistir A gente Sempre está lutando E o que é fundamental E o que é fundamental Também na palavra dele É o amor Né O amor da família Que é a base sólida É a sustentação Que nos fortalece E que faz a gente Enxergar o horizonte Né Camila A gente enxerga o horizonte A gente vê que nós Não estamos sozinhos Né E que Realmente Tem recuperação Sim Isso é a prova Concreta Como foi falado Né O próprio Patá Comentou conosco Da Da Participação De pessoas Que vivenciaram isso E agora Estamos nós dois Aqui Fazendo esse desafio Né Eu e a Camila Fico também Me sinto muito orgulhoso Com isso Porque Ela também me fortalece Né Não é eu ajudei ela Ela também me ajuda Né Porque nós somos adictos Em recuperação E prova concreta Que realmente Isso Isso acontece Isso procede Né Nós conhecemos vários colegas Que estão em recuperação Há anos e anos E a tendência Como eu aprendi Com o Coronel Ferrarini Na época É a gente só Subir A gente só tem a subir Mas subindo Puxando outras pessoas Também Que é o compromisso Que nós assumimos Com nós mesmos Né De não só se recuperar Mas também recuperar Aqueles que precisam Família Principalmente E antes de passar para a Camila Eu queria fazer um apelo Mais uma vez Ao governador Tarcísio de Freitas E ao prefeito Ricardo Nunes Porque quando Eles receberam Há cerca de um mês O documento Importantíssimo Assinado por todas As lideranças Do centro de São Paulo E representando 500 mil eleitores Se falou Se falou Da necessidade De dignidade Que foi exatamente A palavra Que o governador Usou no discurso Quando se referiu A necessidade De tratar Os dependentes Em Cracolândia Então Governador O Ricardo Patá Em nome De 500 mil eleitores Em nome De todos os lideranços Do centro Quer sentar com o senhor E falar É necessário Tratar essas pessoas A rede pública Precisa tratar Porque quantas famílias Estão chorando Neste momento Porque o filho Está lá na Cracolândia Porque o filho Está usando droga Camila Você usou Você Só para a gente Ter uma ideia Sim O seu pai Falou da sua recuperação Mas só para a gente situar Você usou drogas Por quanto tempo E quais drogas? Então bom dia novamente Bom dia Agora Recuperada Tomou água Vamos em frente Aqui Então Foi boa a introdução Então dizer assim Que eu comecei Meu uso de drogas Com 13 para 14 anos O uso de maconha Que também é entrada Realmente para as drogas Também E Vamos ver se Ajeita aqui Acho que fica melhor E aí Enfim Vai em festinha Na escola Também Depois da aula Aquela coisa Vamos lá Toma todo mundo junto Aí começa a beber E eu lembro muito bem Assim nessa Na adolescência De beber muito É porque assim Na questão da dependência química Assim Na questão da dicção Mesmo É sempre muito Não basta assim Um pouquinho Não estou bem É sempre muito E vai evoluindo De um dia vai para dois De dois E aí quando vai ver Estão todos os dias Então assim Meus amigos Era de vez em quando Aqui e ali Eu não fui indo Então por exemplo Eu cheguei a ter três Com os autocólicos E aí Quem ia lá Era meu pai Para me levar Para o hospital Então também Tinha uma questão Assim de Chamar a atenção Também Olha Estou aqui Estou sofrendo Mas assim Era um meio De pedir ajuda Também Então com 16 anos Daí comecei o uso De cocaína E aí também Comecei a usar pouquinho A cada 15 dias Uma vez por semana Aí quando foi ver Já estava todo dia E fui indo Continuava estudando Só que aí O desempenho escolar Ia baixando E aí foram descobrir Que também já estava usando Dentro da escola Então o uso já foi Ficando mais grave E aí o coordenador Pedagógico Na época que era o Chico Que eu sou muito grata a ele Chamou minha família Para falar Olha a situação está assim Assim Aí eu comecei a passar Eu já tinha passado Em psicólogo Por questão de Separação de pais Toda essa questão Mas aí eu comecei Ir no psiquiatra Também Tomar medicação Mas nem isso Também bastava Porque o uso Estava muito abusivo Mas assim Sabe quando você começa A usar assim De vez em quando E fala Não está tudo bem Aí termina Diminuir Deu uma diminuidinha Não está tudo bem Autoengalação Só que assim O que acontece A pessoa começa a usar muito Aí começa a emagrecer Não se alimenta Então dava para ver Estava visível ali Só que assim Foi indo E aí eu tive a minha primeira internação Já com 24 anos E com 19 E com 19 Consegui passar na faculdade Os psiquiatras E faziam Não sei como Essa pessoa Conseguiu ainda Fazer uma faculdade Duas Então a primeira Eu fiz de pedagogia Pedagogia E aí eu terminei a faculdade Eu entrei num processo Muito difícil E aí eu estava usando crack Já e fui internada Pela primeira vez Com 24 anos E aí eu fiquei Num lugar No Padarou Também que sou muito grata Que ali abriu também Tive um despertar espiritual Mas ali ainda não era A hora de ficar limpo Cada um tem o seu processo Então assim Nesse meio tempo Fui Eu saia Fiquei um ano limpa Por conta de reservas Também Que assim O dependente químico Acaba tendo reservas Fala assim Ah eu vou ficar um tempo limpo Aí todo mundo vê que eu estou bem Aí depois vai e usa de novo Então nesse processo Aí eu tive 11 internações Então foram um uso Mais ou menos de 16 anos Você falou que quando você tinha 24 anos Foi a primeira internação Há pouco tempo então Eu estou com 42 anos Parece Tito, só se mostrar um é O amor de Deus Não, eu vou com 24 anos Não, sinceramente Estou bem então Não, né Pelo jeito Não, está ótima Estou ótima Não, essa geração já nasce Todos jovens Sim Nasce jovem Nós que já nascemos Nós que já nascemos Bom, perdão De cortar Mas foi necessário Que bom, né Que eu estou bem Está ótimo Está bem Então assim Foi todo esse processo Então eu concluí a faculdade Comecei a trabalhar Só que assim Mesmo Eu Ficava bem Aí eu não Eu não estava ainda No processo mesmo De autoconhecimento Assim Mas assim Eu cheguei a Fazer muita terapia E comecei a fazer vários processos Por exemplo assim De workshops Assim Uma coisa assim Bem tensa Vamos lá Vamos fazer isso Faz renascimento Faz raiz e asas Que é um processo Hoffman também Então várias coisas intensas Para se conhecer Aí eu ficava limpa Mais um pouco E recaía de novo Então assim E a questão de recair Ou voltava o uso Que é uma coisa Que as pessoas Não sabem muito bem O recair É depois de dois anos Você está limpo Depois de passar Síndrome de abstinência demorada E voltar ao uso É assim A pessoa fica dois, três meses Usou de novo Então a pessoa sempre Está voltando ao uso Ao uso Então assim São essas questões Que a pessoa Ah recair A pessoa ficou Três dias a recair Não, não é recair A pessoa ainda está em uso Então são poucas pessoas Que chegam a ficar Entram num ano limpo Dois anos Porque é muito difícil Esse processo Então para mim Demorou muito A entrar nesse processo Então assim Eu cheguei a ficar Quatro anos limpa Recaí Aí sim Eu recaí Ficou forte Até o José Carlos Me ajudou A sair desse processo E aí agora Estou sete anos E oito meses Eu dei uma resumida Assim Tá bom Esse processo Que você falou Em recair Isso aí É eterna vigilância Tem que ficar Em eterna vigilância É porque a dependência Química Não tem cura Porque às vezes As pessoas passam Por você Ah não Você vai se curar Tudo assim Não existe Por isso que nos Narcóticos anões Não fala É só por hoje É um dia de cada vez Assim Que nem Eu não me vigiei mesmo Em quatro anos Eu recaí Por quê? Porque eu achava Assim Não Agora eu estou bem Muitas pessoas Acabam recaindo E tem gente Que não volta Morre nesse processo Porque aí Quer voltar ao uso E usar mais Do que usar Para compensar Para compensar Todo aquele tempo E aí vai lá E aí tem pessoas Que realmente Não voltam Então a minha Última internação Mesmo Eu falei Nossa Eu não vou Dar mais conta Até pensei Em suicídio Toda essa questão Porque assim Eu não aguentava Mais aquele sofrimento Eu fazia de tudo De novo E até o Zé Carlos Foi lá me resgatar Nesse dia Foi muito interessante Porque não sei O que aconteceu Sentiram Alguma coisa Resgate Lá dentro da clínica Ele me tirou Para me colocar Numa realmente Voluntária Aí eu falei Não Eu preciso Sair disso Aí eu consegui Venho conseguindo Em diante de cada vez Não é como Você está falando Agora Você é formado Em duas faculdades Antes dessa última internação Você já tinha Se formado Psicóloga também Não Então A psicologia Foi bem difícil Para me formar Porque aí Eu comecei a fazer Aí eu trancava E até Eu comecei Eu viajei duas vezes Para a Índia Não Tô meio que falando Não Vai lá É outro processo Isso tudo A família Sempre apoiando Auxiliando E são coisas Que tem um valor É caro Então assim Se for ver Hoje em dia Para se tratar Realmente É caro Por isso que até A gente precisa Realmente da ajuda Do governo Para isso Como é que as pessoas Vão se tratar Você não tem lugar Para se tratar E na Índia Você estava tentando Um tratamento Lá É também Para poder Ficar Desintoxicar Ficar limpa Então Aí eu voltei Falei Não Vou fazer Psicologia Aí comecei a fazer Fiquei um ano Fazendo Tranquei Por conta do uso Aí voltei de novo Fiz mais uma Tranquei de novo Então fui concluir Faz quatro anos Aí comecei a atender E agora estou firme nisso Posso fazer mais uma pergunta A psicologia Hoje Você formada Em psicologia Já trabalhando Com isso Já fazendo Atendimento É A sua experiência De vida Ajuda você A entender Um pouco mais A Essa situação Do dependente Porque eu pergunto O seguinte É Tem muita gente Que E E assim Em todas as profissões É fácil Falar dos outros Quando você Não tem o problema É fácil Você dar conselhos Quando não tem o problema É muito simples Todo mundo tem A solução Dos problemas Mas quando ele Não tem o problema Não encara Esse problema Sei lá Alguma coisa Nesse sentido Agora Você Passou nesse processo Você sabe O que é isso Você Onze internações Onze internações Quer dizer Passou por Vamos dizer Um tsunami Atrás do outro E E aí Agora Como psicóloga Você consegue entender melhor Você acha É que isso aí É lógico Usando essa tua experiência Do passado Você consegue entender melhor O teu cliente Vamos dizer assim O teu paciente Naquele momento Isso te dá um pouco mais De conhecimento Para tocar esse Uma forma de você fazer Vamos dizer Uma recuperação nele Alguma coisa assim É Então na psicologia Acaba sendo um curador ferido Então assim Como eu passei pelo processo Eu consigo compreender melhor Compreender O que está acontecendo Claro que a pessoa tem O caminho dela O processo dela Não que o meu caminho Aquela pessoa também Vai fazer o mesmo caminho Então por exemplo Eu Grupo de narcóticos Auxilia muito Mas tem outras pessoas Por exemplo Ah eu Para você só chegar Um pouquinho aí Porque eles não captam Tem outras pessoas Por exemplo Que Vão pela espiritualidade Outra pessoa Não Eu vou Não sei Tem vários caminhos Vou ficar só na Na terapia Cada um busca Um caminho Então O meu caminho Não é melhor Do que o dos outros Mas assim Eu tive Vários caminhos Por exemplo Ah vou pela espiritualidade Ah vou Clínica Várias questões E aí O mais importante De tudo Para a pessoa Conseguir Dar conta É a pessoa Realmente querer Então eu trabalho isso Dentro do processo Terapêutico Da pessoa olhar E falar assim Não realmente Eu tenho uma doença Que não tem cura E é uma doença Comportamental Então o que a pessoa Precisa Além de parar Que às vezes Usar Assim Parar de usar É até fácil Se for ver Perto do que precisa Melhorar Que são os comportamentos Eu preciso melhorar Meus comportamentos Que são doentios As relações com as pessoas Eu preciso parar De um dos lugares Que eu ia Parar de me relacionar Com as pessoas Que usava Então é tudo É isso tudo Na nossa época Falava Ele começou a fumar Ou começou a beber Ou começou a usar maconha Por má companhia E aí depois Você vira tal Da má companhia Porque todo mundo Não é verdade Porque todo mundo É má companhia Não, não é Entendeu? Talvez foi Falta de orientação Porque minhas filhas Nasceram ouvindo A Isilda Alves Na Jovem Pan Eu vou ser honesto Eu já falei isso Para você Ligava Porque todo dia De manhã Elas iam para a escola Cedinho Eu pá Vambora Vambora Detestava a música Sabia que tinha Que acordar Mas Isilda Alves Aparecia Eu achei Que é importante Porque Eu tive Meu tempo De juventude Não Não usei Nada Que viciasse Fumei Cigarro E Tomava Uma bebida Mas não De ficar bêbada Do lado E tinha assim Medo danado Medo danado Mas a gente E eu E a gente sabia Que essas coisas Acontecem É lógico Você tenta de tudo Para o seu filho Para que ele não entre nisso Mas se entrar Você vai ter que Assumir Para ajudar A curar Mas o pior inimigo Sou eu mesma Porque a questão Depois do uso Muito abusivo Eu já usava sozinha Eu não queria Companhia de ninguém Porque assim Para que eu vou Dividir alguma coisa Com o outro Então assim Eu mesma Egoísmo puro Me destruía sozinha Não precisava De mais ninguém Então assim Essa é a parte Também da doença Então assim Essa coisa social Que nem Ah vamos sair Beber Alguma coisa É uma coisa mais social Mas as piores drogas São legalizadas São legalizadas Exatamente Exatamente É álcool E o cigarro E o tabaco Agora Zé Dentro de tudo Que a Camila Está falando Isso é um caso Que aconteceu com ela Ou você vê Porque vocês fazem um trabalho No sindicato dos comerciários Que é inédito No Brasil Você orienta Gratuitamente É importante As pessoas saberem disso Porque Hoje É dificílimo Encontrar Orientação Com eficácia E gratuita E você faz isso Vocês fazem isso Lá no sindicato Então eu gostaria Que você nos explicasse Isso aconteceu Com a Camila Ou um caso Que aconteceu com ela Ou você tem visto Nos atendimentos Que você faz Diariamente Lá no sindicato Varia muito Porque a dependência química Eu costumo até Citar alguns exemplos Assim De que Não é igual Para todos Às vezes Eu até brinco Com alguns colegas Quando a gente está em grupos De que Se todo mundo Começar a fumar maconha Hoje E daqui a um ano Nós voltamos aqui Nos encontrarmos Acontece o que? O tratamento Que vai ser para o Pedro Não vai ser o mesmo Para mim Para a Camila Ou para vocês É diferenciado É uma doença Que às vezes Eu até falo Que é complexa Mas Como a Camila Acabou de citar A questão Até o Pedro Falou do egoísmo É porque A própria dependência Ela gera isso Dentro de nós mesmos A gente Quando a gente Se torna dependente Que é diferente De usuário Porque muitos Entendem que usuário Ah, esse é usuário De droga Então tem pessoas Que não sabem Diferencial Que é usuário Que é dependente Mas Todos nós Na verdade Tanto eu Como Camila E outras pessoas Foram vítimas É uma armadilha É vítimas Mas ela também Sentou uma coisa interessante Que eu sempre recomendo Para os familiares E para o próprio dependente É a questão De duas coisas fundamentais São três Mas vamos falar As duas Que é As amizades Que a gente tem Que cortar isso Para não ter o gatinho Da recaída E o ambiente E o ambiente As vezes Eu até falo Poxa Aqui Não adianta Você parar de beber E continuar frequentando o bar Não vai Uma hora A coisa vai O meu falecido pai Costumava dizer Póvara Perto do fogo Uma hora Vai explodir Mas o que eu tenho observado Dentro do sindicato Em relação aos familiares Que nos procuram É que As vezes O processo de recuperação De resgatar Aquele dependente É mais favorável Quando a gente tem Um contato primeiro Com os familiares Para saber o convívio Como que eles estão Se relacionando E através disso A gente vai fazer O aconselhamento Com essa família Que são os co-dependentes Não é Camila? E através disso A gente consegue resgatar Eu já tenho histórico De colegas Inclusive Recente Eu estava falando Com a Isilda De um rapaz O Rodrigo Que ele permite Até que eu possa falar deles Que hoje ele está casado Ele já tem mais de 12 anos O Rodrigo Já tem duas faculdades Tem uma filhinha Agora recente também Então é isso É que O próprio governo Também peca E erra muito nisso De falar só do dependente E não falar dos familiares Também que estão Sofrendo Que precisam De ajuda psicológica Psiquiátrica Neurológica Precisam de apoios E o governo Realmente não contribui Com isso Isso me deixa indignado Em relação A questão Desse trabalho E como você citou Eu gosto sempre De frisar Que nós Nós Os sindicatos Comerciários Somos o pioneiro Nesse trabalho Eu estava pegando Eu estava pegando Alguns dados Como você citou No início Isilda Que nós temos 500 mil eleitores Que são 500 mil Trabalhadores Dos comerciários Mas lembrando Que o Patá Hoje ele é Presidente da Segunda maior Central do Brasil Que nós estamos Falando em torno De 1300 Sindicatos Que aproximadamente Chega a 12 milhões De eleitores Também E só na capital Nós temos 300 Sindicatos Filiados 12 milhões De filiados 12 milhões Na central Só Ou GT Tá Mas de filiados Filiados São sindicatos Então você imagina O seguinte Você está falando De 12 milhões De eleitores Eu vou te falar Uma outra coisa Permite falar Eu sou Voluntário No Instituto do Câncer Quando você O câncer Uma pessoa Só para fazer Uma comparação Uma pessoa com câncer É um eleitor Mas quando você Cura aquela pessoa Com câncer Quando você Acolhe aquela pessoa Com câncer Você acolheu Uma família Então esses 12 milhões Acabam virando 60 milhões Exatamente Um número muito grande Ou mais Porque você Acolheu uma família Sim Porque nós estamos Falando Acomete a família Então É bom Que olhe um universo Desse tamanho Por isso que eu vou Repetir Governador Tarcísio de Freitas E prefeito Ricardo Nunes Os senhores que são Que fazem Que são nossos ouvintes Os senhores fazem É a escuta A escuta Deste importante Programa Ricardo Patak É presidente Da UGT Que tem 12 milhões De eleitores Portanto Multiplicando Pelas famílias Na eleição É eles que vão Orientar as famílias Sobre voz São quase 60 milhões De votos Em São Paulo 500 mil Eleitos 500 mil Trabalhadores Precisa Falar Com o senhor Por um problema Gravíssimo Chamado Cracolândia Do centro Que já já Nós vamos Eles estão Querendo uma solução Prefeito E governador Não dá mais Para andar no centro A violência É muito grande Eu só queria Que o Zé Carlos Complementasse Onde é o atendimento Gratuito Que é inédito No Brasil E que você faz Lá no sindicato Então esse atendimento Até se permitiu Vou até relatar Rapidamente Nós estamos aqui Na Avenida Paulista E foi exatamente Aqui que iniciou Todo esse trabalho Quando nós estávamos Em uma manifestação Aqui em frente A Fiesp E nesse período Nós trabalhávamos Até o Patá Era também Fazia parte Da diretoria Da central Que era a força sindical E foi quando Eu estava fazendo A proposta Para ele De nós desenvolvermos Esse trabalho Dentro do sindicato Não só Com os funcionários Mas sim Com a categoria Num todo Com todos os comerciários E familiares também E aí foi quando Ele estendeu Para a sociedade Falou Não, vamos atender Todos Então nós gravamos Até um programa Na Ideias em Debate No sentido de Divulgando Até uma cartilha Que droga Estou fora Não esqueço Até hoje Dessa cartilha Aquela azulzinha E iniciamos Esse trabalho Então há 21 anos Que eu estou lá Inclusive Partindo dessa ideia Junto com o próprio Patá Conversando com ele E ele falou assim Não, vamos fazer Esse trabalho sim Por isso que eu falo Que nós somos Pioneiro Nessa questão Agora o que se agravou Mais agora Para frente É a situação É a situação da Cracolândia É a situação Do desemprego De mais de 20 mil Postos de trabalho Que perdemos aí Na região Da Santa Ifigênia E isso já está Se estendendo Para 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 o Brás Para o Bom Retiro Para o Brás Para o Brás Para o Brás E tudo O centro da capital Está horrível Eu estava até comentando Com a Isilda Que é vergonhoso Você está em frente Em frente ao Teatro Municipal Que é em frente Ao antigo prédio Do MAP E você chegar Naquela galeria E olhar Assim você vê Dezenas de ratos Lá embaixo Assim Em pleno A luz do dia No centro de São Paulo No centro de São Paulo E no endereço Da prefeitura Na rua E na própria Do lado da prefeitura Ali no viaduto do Jacareiro No viaduto O viaduto do Chá Exatamente Está ali o prédio Que era o antigo MAP Está ali o prédio Antigo MAP E ao em frente É o Teatro Municipal Exatamente Do outro lado Está lá o antigo shopping Antiga light Que era o shopping light E do outro lado Do viaduto Está a prefeitura Prefeitura A mãe que quiser Que precisar Dessa orientação gratuita Como é que ela faz Para conseguir essa orientação Lá no sindicato Pode nos procurar Por onde Qual é Tem o whatsapp Tem o endereço Tem o endereço Tem o telefone Que é 2111 1825 Pode ligar Agendar o horário A família Você pode repetir Por favor 2111 1825 2111 1825 Que é do sindicato Isso É do sindicato E lá é a agenda E lá eles orientam Sim Aí a gente faz o agendamento Faz o atendimento É uma deixa Que a gente pode Também orientar É que às vezes A família fala Não Isso é um caso perdido Não tem mais solução Não tem jeito Vou pôr para a rua Deixa morrer E não é assim Não é por aí Sabe Eu sempre falo Que enquanto a vida Há esperança Então a família Que está nos ouvindo Os familiares que estão nos ouvindo Independente de ser ou não Filiado Independente de ser comerciário ou não É aberta a população É aberta a população Olha você vê É inédito mesmo É inédito E outra coisa Sindicato Geralmente eu atendo A minha classe Isso E associado Exatamente Se você não é associado É um trabalho Sim Olha eu vou te falar Uma coisa Está de parabéns O sindicato O que é interessante Oxalá todos os outros Abraçassem essa causa Com certeza E o que é legal também Que eu gosto De sempre estar frisando Principalmente para os familiares É que Às vezes eles pensam Olha Como a gente falou Não é um caso perdido Mas não é um caso perdido Eu estou aqui hoje Há 38 anos A Camila está aqui Praticamente já há 8 anos Então A família tem que procurar ajuda E uma coisa que é fundamental É a humildade Porque às vezes a pessoa também Não só a questão do orgulho Da vergonha Mas a humildade Olha eu preciso de ajuda Então Nos procurem Liguem Fala olha eu quero ajuda Então nós vamos ajudar Mas não Vamos repetir Vamos repetir o telefone 21-11-18-25 E é marcando E você orienta pessoalmente É isso? Sim, pessoalmente Então mãe Você que foi lá no CAPES E disseram para você voltar depois Porque não tinha Não tinha psiquiatra Essas coisas Não desista Vá falar no sindicato Para orientar Para obter O necessário tratamento Para o seu filho Isso é fantástico Sim Fantástico E nós Por isso que eu digo Governador É importantíssimo Receber o Ricardo Patá Importantíssimo Ele está com um trabalho inédito no Brasil Tem milhões de eleitores E está vivendo hoje uma situação Camila Eu gostaria Isso eu quero só cumprimentar É bom lembrar que Na Na Iante ontem Eu encontrei com o prefeito Ricardo Nunes Num evento E passei Passei um convite para ele Voltar aqui na 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 Rádio Trianon Vamos discutir É o momento Não é porque é Época de eleição Não Nós temos que discutir Um problema crônico da cidade Hoje ele está como prefeito Para atender as famílias e dependentes E os dependentes Tem dado Tem dado Você Como é que está sendo a relação Do hub Você tem uma experiência muito grande com isso Porque você indica Os pacientes para o hub Como é que está sendo Eles estão atendendo Olha Dizer assim Atender Eles atendem Mas não estão dando assistência Absolutamente nenhuma Como isso Como assim Não entendi É porque Nós encaminhamos para lá Quando chega lá Não tem vaga Aí fica um jogo de empurro Eles encaminham para o CAPS O que que significa Encaminhar para o CAPS Significa que eles acham Que não há necessidade De uma internação Aí eu entendo Nós Eu e a Camila Que temos essa experiência Como que um cidadão Que fica anos Numa Cracolândia Que já está Num estágio crônico Você tem que ser Internação voluntária Não funciona Tem que ser involuntária A partir do momento Que a pessoa não tem mais percepção Do que O que é a vida O que ela está fazendo Porque eu costumo sempre dizer Que Quando você começa A consumir droga A primeira coisa que você perde É o amor próprio Então alguém Tem que decidir Por essa pessoa E a família Vai lá desesperada Pedindo ajuda Não tem condições financeiras Encaminhamos para lá E de lá eles encaminham Para o CAPS O CAPS Eu já atendi Já atendi várias pessoas Vários jovens Que chegaram e ir para o hospital Com overdose Porque lá eles dão Muito medicamentos E eles acabam misturando Os medicamentos Com bebida alcoólica E acabam parando no hospital Alguns que já até morreram Mas os que foram internados Qual o resultado do Ramp As internações Eu tive uma decepção recente De um rapaz Que eu internei Que ficou 18 dias Ele fugiu Eu entrei em contato Com essa clínica Inclusive fica Em São José dos Campos E simplesmente A assistente social Falou que já Comunicou a família Eu falei Mas como assim Vocês fizeram um boletim De ocorrência Porque a partir do momento Que a pessoa É dentro da clínica É de responsabilidade De vocês Então eu senti Que ela ficou assim Meia trêmula E falou assim É mas a gente O nosso trabalho é esse Nós comunicamos A família Então quer dizer Eles estão agindo De forma totalmente errada Não encaminham Para os grupos De autoajuda Os familiares Que são os codependentes Isso o hub O hub Não faz nada O hub Agora você pediu Uma Ele teve um encontro Com o Felício Ramut Num grande evento Que teve aqui na Zona Leste E ele se propôs A te receber Ele te recebeu? Bom Até hoje Ele não me deu Isso foi quando? Não me deu Duas semanas Praticamente foi No final do mês passado Dia 20 Dia 20 Que foi a abertura Da feira tecnológica Da obra social Dom Bosco Do mês passado? Ele esteve lá Hoje é 20 Exatamente Faz um mês É vai fazer um mês É lá do Padre Rosalvino Eu estive pessoalmente Com o Padre Rosalvino Tiramos até fotografia juntos E quando eu falei Para ele Que eu fui fundador Um dos fundadores Um dos fundadores Claro Do Conselho Municipal De Drogas e Algo De São Paulo Da Prefeitura E fiquei 11 anos lá Como voluntário Tá? E falei para ele Que realmente Até agora O compromisso Que o governo assumiu De acabar com a Cracolândia De contratar 200 profissionais Até agora Não está sendo feito Ele falou Não estamos fazendo Não está sendo feito Governador A coisa está sendo empurrada Para um lado Empurra para o outro Empurra para um lado Empurra para o outro E não está sendo resolvido Mas a assessoria dele Diz o que para você? Ele mesmo pessoalmente Me pediu meu contato Eu peguei Enfim a mão no bolso Peguei meu cartão Entreguei na mão dele E falei assim Eu vou ligar para o senhor Porque nós temos Um escritório aqui no centro Aonde eu não sei Felício Ramontes Exato Eu queria fazer uma pergunta Aqui para a Camila A Camila e o Zé Carlos Além desse trabalho Além de ter passado Por tudo isso Estar passando Como o Zé Carlos E a Camila mesmo falou Nós estamos em processo De tratamento E vai ser assim Na vida toda Ótimo Tenho conhecimento Sobre isso Como é que você vê Por exemplo Entra um governo E traz uma Uma Traz uma Uma mágica Que eu vou resolver Isso daqui em quatro anos Se pudesse resolver Em quatro anos Não estaria Mais de trinta Aí tocando o negócio Então assim Aí começa um Um processo De se fazer alguma coisa Em termos de De atendimento Aos usuários Não vou nem falar Cracolândia Porque Hoje a Cracolândia Já se espalhou também Tem mini Cracolândia Em toda Toda a cidade de São Paulo Então eles começam Com um negócio Alguma coisa Pode ser até boa Outras coisas Que você sabe Que não vai funcionar Aquilo lá é paliativo Então vem braços abertos Vem reencontro Vem não sei Volta a cidadania Sei lá Eles dão um monte De nome lindo É RUP Olha que coisa Sensacional É Não Vamos Vamos no português Cadê a solução Isso não teria Que ser um projeto De Estado Ao invés de ser Um projeto de governo Porque o projeto de Estado É uma coisa Que o próximo governo Vai ter que dar continuidade Então tem que se fazer Alguma coisa Porque senão Vamos levar mais 30 anos Discutindo O sexo dos anjos E não vai resolver nada É porque assim Precisa fazer uma coisa Não só hoje Tem que ter Como você falou Uma continuidade Porque O que acontece Parece que eles só querem votos Ah não A gente vai arrumar isso E tudo Aí tá bom Tem coisas que não funcionam Também não adianta E sair jogando água Lá no pessoal Enfim Ah não Agora vamos sair Todo mundo daqui Que aí vai pra outro canto Então a questão É ser uma internação compulsória O Estado Realmente ir lá Pegar realmente Internar É difícil Eles vão Se rebeliar Lá tudo Mas assim Também E pra onde vai levar Então também Precisa ter clínica E clínica Não que seja Uma coisa assim Só ficar lá Dando remédio Não adianta isso também E clínica responsável É Precisa ter um lugar Não acontecer aquela Que nós vimos lá Que mataram o rapaz Lá de tanto Então é Não funciona Como eu falo Precisa Dar amor ali Acolher Então assim Eu até trago um caso meu Que realmente Essa pessoa que fez isso comigo Devia também ter perdido o CRP Eu não vou citar nome Porque estão assim Até de ética Mas eu cheguei A ficar dentro de um lugar Acho que uns 4, 5 dias Presa Me prenderam Cárcere privado Como assim Ela precisa ficar assim Com um baldinho Dentro desse quarto Num quarto Que eu mesmo fiz o mosaico Numa parede E Como se fosse Ali um tratamento Uma solitária Você ficou numa solitária Tratamento de choque Ali o que que causou? Trauma Sim Até hoje eu tenho Terror noturno Então assim Eu tomo remédio Eu tenho Por conta até Do meu uso abusivo Então assim Não é desse jeito Que trata as pessoas Não é se enfiar Dentro de um lugar Agora você vai ficar lá Dá um remédio E pronto Não Você precisa ter Terapia em grupo Precisa ter Atividade Por exemplo A laborterapia Vamos lavar um banheiro Vamos limpar o lugar Vamos lá Vamos plantar Eu fiquei internada No Acre Gente O Acre existe Aí eu fiquei lá Espera aí Você falou um negócio Legal O Acre existe Você ficou internada No Acre Mas por que? Você saiu de São Paulo Para internar Então seria tipo Uma fuga geográfica Eu falei É lá que eu vou Não sabiam mais O que fazer comigo Não sabem mais O que fazer Vamos mandar para lá Que vai ajudar Eu fiquei nesse lugar Você vai ver que coisa da vida Você vai conhecer o Acre E foi bom Foi um lugar que me auxiliou bastante E assim Eu acordava cedo Aí eu falei Não vamos fazer uma horta Adoro ter horta Até uma das clínicas Que eu saí Eu tinha esse meu Vô Castro Eu saí Ele morava lá na granja Ele pegou E construiu uma hortinha Para mim Muito fofo Porque ele já sabia Desse meu Desse meu gostar Então assim Lá no Acre Eu resolvi fazer uma horta E aí viram que estava dando certo Chamaram a prefeitura E viram Como é que fala Plá 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 É tudo assim Filaram terra plenária Grande assim E aí por quê Porque daí as pessoas iam lá Isso faz parte do processo terapêutico Né Porque um trabalho manual Você vai auxiliar a pessoa Se concentrar no aqui e agora Né Porque assim como falam Né Deixa a cabeça lá ociosa A pessoa também vai ficar pensando Ah Vou usar droga Porque assim Uma pessoa que já não tem Uma esperança Já está lá usando Ela vai querer usar mais Já Já foi A família já não Largou mão Acaba usando O slogan do N.A. ao contrário Né Eu vou usar só por hoje Só por hoje Eu vou continuar Né Só por hoje E aí por exemplo Lá eles fazem um processo assim Ah redução de danos É Eu não Tem gente que acredita Ok respeito Mas eu não acredito Uma pessoa sai do crack Fica fumando maconha Né Então assim até discutir Esses dias com o psiquiatra Que ele vai me falar assim Ah não A pessoa só usava cocaína Não é O só por hoje É não usar nada Você tem que ter abstinência De tudo É esse jeito que eu acredito Tem gente que acredita Ok eu respeito Mas pra mim não funcionou Assim como pra muitas pessoas Que estão por exemplo No N.A. Não dá Não adianta a pessoa Ah não Agora eu vou beber De vez em quando Não existe Porque ela vai voltar Ao uso da droga de escolha E existe tabu Em falar É Porque tem aquele negócio Quando você tem uma pessoa Usuário De 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 drogas ilícitas Dentro de casa A pessoa tem o tabu de falar Tem a vergonha de falar Né Ah É Meu sobrinho Porque existe isso aí Existe aquele tabu Não existe o tabu do Do tabagista Ah eu fumo Não existe o tabu Ah eu bebo de vez em quando Né Mas não Mas tem o tabu daquele que fala Ah eu cheiro uma cocaína De vez em quando Aí Aí entra o tabu Porque é uma droga ilícita É Isso aí também não tem que ser trabalhado Para mostrar o seguinte É É A cocaína O crack Ele é tão pernicioso Quanto a própria cerveja Quanto a própria bebida O próprio cigarro O cigarro causa câncer Inclusive em pessoas Que são fumantes passivos Aqueles que ficam expondo Quer dizer Nós temos um problema De saúde pública Também grande Dentro da própria Do próprio É O que acontece também Isso que você está trazendo É interessante né Porque as pessoas não falam Até por conta de perder o emprego Exato Porém hoje A pessoa nem pode ser mandada embora Por conta de ser uma doença Então tem assim Uma escolha Ó Você vai se tratar Vai lá se tratar Porque você tem uma doença Então assim As empresas já tem feito esse trabalho E você retorna Depois para o seu emprego Pode ser que depois de um tempo Eles possam mandar embora Sendo que não é nem correto isso Porque a pessoa tem uma doença Mas ela precisa Se tratar Para dar continuidade Mas as pessoas não falam Por exemplo A cocaína É difícil A pessoa vai lá em qualquer lugar E usa no banheiro Mas já a outra substância Já não tem como Todo mundo vai saber O que está acontecendo E a pessoa acaba Não trabalhando mais Perde essa Não consegue A pessoa não consegue Eu mesmo não conseguia mais trabalhar Porque ficava lá Três, quatro dias Então uma coisa também Que é importante Assim A partir do momento Que a pessoa sabe Que tem essa doença Ser autorresponsável Eu não sou vítima De uma situação Eu fui porque Eu escolhi ir lá usar Então a partir do momento Que a pessoa se responsabiliza Por isso E não culpa o mundo Por estar lá usando Ah, é culpa do governo Eu estar usando É culpa dos meus pais Não Ela é responsável Por ter ido lá usar Então ela é responsável Também Pela saúde Pela recuperação dela Então eu sou responsável Todo dia por estar limpo Então hoje em dia Eu fico limpa Em recuperação Por mim em primeiro lugar Pela minha família E pelas pessoas que eu atendo Então quando vem assim Ah não Eu vou usar Não vou Porque eu sou a pessoa Mais importante da minha vida Eu queria aproveitar Essa importante oportunidade Para pedir a você Camila E a você Zé Que dissesse Claramente Como as famílias Principalmente as mães Que sempre estão Na linha de frente Pudessem Primeiro O que elas tem que observar Para identificar Se algum tipo de uso Porque a gente já sabe Que tem até criança usando E se Se descobrir Como deve O que deve fazer Em primeiro lugar Pode falar Olha O primeiro passo mesmo É pedir ajuda A um profissional Tem que ter alguém Que oriente E hoje Nas redes sociais É muito fácil Você digitou no Google Pedido de ajuda Tem um número Que eu costumo Sempre citar Que é 132 Esse 132 É fundamental Para o Brasil O governo Não divulga 132 É narcóticos anônimo Que foi Quando criaram O Conselho Municipal De Drogas e Drogas De São Paulo Criaram esse 0800 Alguma coisa Que vinha do Senado Em Brasília E depois Houve essa mudança Como do Carató de Pro Houve para 132 Qualquer cidadão Que está nos ouvindo Se se ligar 132 Ele vai ter orientação Mesmo do celular? Qualquer aparelho É nacional E é gratuito E quem vai atender São os narcóticos anônimos Muito obrigado Por você ter dito Eu desconhecia Que se não Ter nem faria Agora pegando Uma parte sua Pedro Eu gostaria de esclarecer Para as pessoas Entenderem melhor Que o ranking mundial De mortalidade Começa pelo tabaco Bebida E as outras drogas Mas só que Você falou Uma coisa interessante Que eu me recordei Do fumante passivo Que depois Que veio a lei seca Proibiram fumar em ambientes Exato Mas tudo isso Veio acontecer Sabe por quê? Porque o tal do fumante passivo Muitos trabalhadores Nas empresas Estavam processando As empresas Ou até Reivindicando A salubridade Porque ele trabalhava Do lado do fumante Então ele estava ali Fumando em torno Em torno de 400 substâncias Tóxicas Digamos como a gente Fala na gíria de tabela Então ele se sentindo Prejudicado Eles estavam entrando Na justiça A maioria deles E estavam ganhando E a própria indústria Criou agora O maço de cigarro Com aqueles logos De que causa câncer Impotência sexual Mas tudo isso daí Foi balela Para fugir Dos processos Que estavam caindo Nas costas deles Por consequência De informações E que o fumante passivo Tinha todo o direito De falar Eu quero salubridade Sim Porque o cara Está do meu lado O tempo todo fumando Então eu estou fumando De tabela Então também estou sendo Prejudicado E eu quero E a outra coisa É os processos Que tinha De pessoas Que pegavam câncer E que entrava Com a ação Contra a justiça E aí A defesa deles Qual era Olha a excelência Está aqui Está dizendo Que causa câncer Que causa impotência sexual Que causa isso Ele usou Porque quis Mas então Por que o governo Permite a venda Não é isso Exato Não E assim É permitido Qualquer criança Qualquer Adolescente Compre o máximo De cigarro Compre a bebida Se você Ah Mas Se ele entrar No meu estabelecimento Eu não vendo cigarro Perfeitamente Eu vou na praça Da seta Eu monte De banquinha Vendendo Quer dizer Cadê Cadê A fiscalização Para tirar A responsabilidade Do governo E E Outra coisa O custo é alto E nós falamos A isso Eu vou dar Para você A coisa Sobre o fumante passivo Sobre a bebida Também tem um problema Muito alto Até porque Eu sei Da família Na minha família Pessoas Pessoas que Bebiam Bebiam Desesperadamente Não E o que aconteceu Chegou num momento Que ele teve um problema Muito sério No fígado E teve E teve que fazer um transplante Esse transplante É feito no SUS Ou seja Ele debilitou O fígado Uma outra Pessoa que podia ter Alguma patologia No fígado E dependesse De um transplante Continua na fila E de repente A pessoa nem é tabagista Nem é Não faz uso de álcool Não faz nada Simplesmente porque Tem uma hipatite Que Obriga Mas ele vai ficar na fila Porque aquele que bebeu bastante Precisa do fígado Não que ele não mereça Entendeu? Mas assim A prevenção Seria muito melhor Do que o gasto Hoje que se tem Com o tratamento Então me desculpa Camila queria falar Um minuto É a Camila Ah não Eu corto Eu corto a Camila A pergunta aqui Da questão assim Dos efeitos Existe uma questão Que assim Existem os usuários funcionais A pessoa usa maconha E continua Vai fazendo as coisas Bebe e tal E vai fazendo as coisas Porém assim Vamos pegar na questão Dos adolescentes Então uma coisa Que pode se observar É o desempenho escolar Se o desempenho escolar Começa a cair Precisa observar E hoje em dia Existe essa questão Do bullying também Então assim Os adolescentes Vão recorrer Para o uso de drogas Por exemplo A maconha A maconha Vai ficar ali Com os olhos vermelhos A pessoa vai ter Aquela tal larica Vai sair atacando Tudo que tem na cozinha Comendo Vai dormir muito Enfim E as pessoas falam Mas não tem abstinência Se a pessoa usa todo dia E vai tirar Por exemplo A pessoa vai ficar nervosa Então assim Não é É uma coisa Que é depressora Uma droga depressora E assim Depois a cocaína Por exemplo Vai ficar bem agitado Vai emagrecer Porque a pessoa Fica sem vontade De comer Claro que hoje em dia Essas drogas São muito misturadas Todas Todas são muita mistura E tudo Até que agora Tem uma nova Tal do canove Que está sendo Muito perigosa Porque a pessoa Começa a ter um xilique Alguma coisa assim Eu tenho visto As pessoas Que estão realmente Assim precisando Internar Involuntariamente Tem duas pessoas Queridas Que acabaram Que tivessem Internado Assim Porque Está assim Geral É uma É sintético Então assim Estão sendo Também Usaram muito Metafetamina E eu até Tenho visto Assim As pessoas Na internet Está tendo Essa É uma Facilitadora Nisso Porque as pessoas Por exemplo De vez de se encontrar Se encontra Para comprar Então uma coisa Também Que precisa Até Tento Assim Com um Adolescente É o que Eles estão Vendo Na internet Então até Existe um Aplicativo Que você pode Bloquear Ali Alguns Alguns Aplicativos Da Criança E até Mesmo Do próprio Adulto Que está Em uso A pessoa Está vendo A família Está vendo Essa pessoa Em uso Tem um Aplicativo Que você Entra lá Que tem Que entrar No celular E você Vai bloquear Não vai Conseguir Instalar Esse sistema De jeito Nenhum Então São Algumas Coisas Que os Pais Podem Estar De olho Mas Assim Retomando Até Um Tema Que Foi Falado Que Por exemplo José Carlinhos Atende Lá Na Rua Formosa Número 99 Né Ali No Centro Eu Já Tenho Não De Forma Gratuita Claro Que Eu Tenho Pessoas Sociais Mas Assim Eu Cheguei No Momento De Valorizar Assim A Questão Da Psicologia Então Assim O Mesmo Tanto Que Aquela Pessoa Tem De Dinheiro Para Usar Ela Precisa Ter Para Se Fortalecer E Para Recuperação Então Assim Existem Pessoas E Pessoas Existem Aquelas Pessoas Realmente Que Não Tem Condições Né Não Tem Estava Até Roubando Para Usar Estava Nessa Situação Mas Também Não Vai Ela Não Vai Deixar De Ter O Atendimento De Uma Forma De Outra Vai Ser Atendido Porém Assim Lá No Sindicato Lá Na Rua Doutor Diogo De Faria 967 E Não Não Tinha Psicólogo Então Eu Comecei A Atender Lá O Valor Da Consulta Para Os Sócios Por Exemplo R$40 Para Os Dependentes De Sócios R$50 A Pessoa Não Tem Condições De Pagar O Valor Da Sua Consulta Ok Aí Entra Lá Como Sócio Usuário Também Paga Nesse Valor Que Não É Um Valor Caro Mas Assim O Que Eu Fui Atender Uma Pessoa Ah Não Ontem Eu Bebi Gastei R$200 E Não Tinha R$80 R$100 Para Pagar Um Eu Falei Não Não Vou Te Atender Eu Vou Te Atender A Partido Do Momento Que Você Valorizar Que Você Precisa Entrar Em Recuperação Eu Vou Fazer Uma Pergunta Agora Para Isilda Isilda Alves Isilda A gente Está Ouvindo Aqui Nós Já Entrevistamos O Governador Juntamente Com o Prefeito Tinha Outros Veículos De Comunicação Na Coisa É Você É Uma Pessoa Estudiosa Você Estudou Muito Sobre Isso Escreveu Livros Faz Essa Campanha Há Muitos Anos Por Outro Lado Nós Temos Duas Pessoas Aqui Que Passaram Por Isso E Hoje Trabalham E Tem Conhecimento Também É E Eu Falei Aqui Sobre Projeto De Governo E Projeto De Estado Projeto De Governo É Que Vamos Chegar Na Campanha Eu Ponho Tudo No Papel Se Vai Fazer Ou Não É Outros 500 Primeiro Preciso Entrar Depois Que Entrar Eu dou Uma Banana Para Todo Mundo Falar Dá Licença Não Tem Dinheiro Você Sabia O Estado Está Quebrado Todo Mundo Sabe Que O País Está Quebrado E Eu Entro Depois Eu Chuto O Balde Mas Ninguém Ouve Então Tem Que Ser Projeto De Estado Agora Para Ter Projeto De Estado Tem Que Pegar As Pessoas Que Estudem Que Participem Que Vê E Estou Usando Exilda Como Um Exemplo Nosso Uma Pessoa Que Está Aqui E Tem Que Ouvir Pessoas Que Passaram Por Isso Que Estão Em Tratamento De Recuperação A Vida Toda Como Eles Disseram Mas Que É Assim Eu Sei O Que É Isso Se Você Não Fizer Alguma Coisa Assim Não Tiver Um Grupo Desse Não Adianta Não Adianta Você Tecnocrata De Plantão O Sujeito Ele Bebe Ele Toma Whisky Do Bom Toma O Melhor Vinho Do Mundo Como Se Isso Também Não Fosse O Uso De Substância Alcoólica Não Mas Ele Pode Eu Fumo Charuto Cubano Mas Você Está Fumando Mas É Tabaco Não Deixa De Ser Não Mas Não É Cubano Isso É Permitido O Cigarrinho Ali Da Souza Cruz Isso É Meio Veneno O Do Paraguai Então Esquece Não 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 Teria Que Unir Essas Pessoas Entender Você Pega Um José Carlos Que Está Com 21 Anos 21 Anos De Trabalho Como Consultor Terapeuta Dentro De Um Dos Maiores Sindicatos Que Hoje Nós Temos Da América Do Sul É E Eu Agora Está Lá Uma Pessoa Que Passou Por Isso Que Está Quase 40 Anos Está Com 38 Anos E 9 Meses Que Está Em Recuperação Tem Que Ouvir Porque Ele Está Com Trabalho Ele Passou Por Isso Está Em Recuperação Camila Camila Que Passou Por Tudo Isso 11 Internações Diz Que O Acre Existe Mas Aí Passou Por Tudo Isso Está Aí Como Pedagoga Psicóloga Psicoterapeuta Bom Enfim Com Tudo Isso Aí Por Que Que Não Senta Ouve E Fala Olha Nós Vamos Criar Um Projeto Sério E Apresentar Isso Aqui Para A Sociedade Pedro Nós Nós Fomos Ao Governo Do Estado Nós Fomos A Prefeitura Nós Fomos A Assembleia E Nós Fomos Eu Você Doutor Doutor Pablo Roig Que Está Conosco Aqui Fizemos Toda Esse Essa Tentativa De Aproximação E O Que A Gente Sente É Que Existe Não Sei Se Eu Posso Arriscar Mas Eu Acho Que Depois De 20 Anos Trabalhando Nisso Eu Não Vejo Vontade Política Por Enquanto E Que É Preciso É Preciso Que Pessoas Corajosas Como José Carlos Como Camila Como Outros Dependentes Que Tem Vários Vários Nós Fizemos Camila Participou Da Campanha Durante 12 Anos Eu Tinha Dependentes Diariamente Nas Escolas É Unir Essas Histórias Para Mostrar A Gente Vamos Acabar Com Preconceito É Uma Doença Um Ponto Que Tem Que Se Levantado Primeiro Não É Um Projeto De Governo É Um Projeto Estado Porque O Brasil Desperta Para Isso E Principalmente O Estado De São Paulo Que Se Tornou Referência Hoje A Capital Se Tornou Referência Da Maior Cracolândia Do País Onde 2.000 Pessoas São Jogadas De Manhã Num Lugar De Tarde Elas São Levadas Para Outros Estão Acabando Com Todo Centro De São Paulo Que A Luta Do Ricardo Patá Seu Pai Para Retomar O Centro E Eles Não Conseguem Que O Governador Ou Um Representante Ou Atenda Isso Com Toda A Força Dos Sindicatos Então Eu Só Acredito Assim Eu Ouvi Dando A Sindicato Uma Coisa Muito Importante Ou As Famílias Que Estão Sendo Vítimas Despertem E Digo Meu Por Isso Que É Maior Importância Você Está Aqui Camila É Maior Importância Para Mostrar Sair É Difícil Mas Quando Sai Sai Fortalecido E Que Não Pode Desistir Que Sem A Família Não Dá Para Recuperar Então Veja Eu Acho Que Assim O Seu Programa Ele É O Único Que Abre Espaço Para Esse Tipo De Discussão Da Buscando Isso Eu Busco E Você Busca Como A Camila E O Há Anos Quando Vamos Ter Quando Vamos Ter Você Coloca Disposição Das Autoridades Que Que Queiram Ouvir Alguém Que Está Aqui Não É Você Não Está Em Campanha Política Você Não Está Fazendo Tua Campanha Política Você Está Aqui Olha Eu Quero Amo Essa Cidade Eu Gosto Dessa Cidade Quero Ver Uma Cidade A Gente Discuta Aqui A Cidade Que Nós Queremos Mas Tem Que Discutir A Cidade Que Nós Não Queremos E Essa É Uma Dela E Lembrar O Seguinte O Dependente De Droga Hoje Ele Em Casa Segundo Os A Cracolândia Ela Ela Prejudica Toda Uma Região Porque Ah Não Ele Fica Numa Rua Sim Mas Essas Pessoas Elas Saem De Lá Para Nos Assaltar Para Usar Os Calçadas Como Banheiros Hoje Aterrorizar Os Comerciantes E Junto Com Eles Junto Com Eles Os Dependentes Estão Os Fugitivos Das Cadeias Que Se Ficam Lá Como Se Fosse Dependentes E Vão Nos Assaltar Assaltar Os Nossos Prédios Nossas Casas Porque O Dependente Ele Quer Na Hora Ele 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 Vai Pegar O Teu Celular Ele Vai Pegar Coisa Que Está Simples Porque Ele Não Tem Força Para Isso Mas Os Que Estão Lá E Conforme ao Dr. Jair Que É O 2018 Então Veja Nós Estamos Com Gente Que É Nós Não Sabemos A Situação Perdeu Se Controle Não Se Sabe Mais Que Por Isso Que Se Tem Tanto Medo Do Dependente E O Dependente Se Ele Quer Usar Droga Ele Já Abandonou A Família Já Abandonou Ele Para A Miser Agora O O Que Quer Roubar Não O PCC Não Brinca Em Serviço Eu Tenho Históricos E Tenho Colocar No Ar Gente Que Está Ameaçada De Morte Que Não Pode Descer Dos Prédios Nas Ruas Onde Estão Nós Estamos Com Crianças Na Cracolândia Nós Estamos Com Gente Que Apanhou Lá Dentro Então Veja E Ontem Aconteceu Que A Cracolândia Eu Moro Ali A Quatro Quadras Da Maior Cracolândia Do País E Eu Estava Moro Na Barão De Limeira Temos Medo De Ser Assaltados Ali Então Não Pelos Dependentes Mas Pelos Que Estão Junto Com Os Dependentes E Tinha Muita Ambulância E Eu Fui Verificar O Que Aconteceu A Gusmões Que Ao Lá Da Santa Efigênia Santa Efigênia Está Vazia Atualmente O Comércio Está Indo Assaltadas Da Rio Branco E Os Motoristas Estão Sendo Assaltados Quando Eles Param No Farol A Noite Porque É Onde Eles Ficam Consequência Um Dos Uma Das Vítimas Perdeu O Controle Do Carro Para Fugir Daquela Loucura Ele Fugiu E Acabou Feirinha Atropelando Algumas Pessoas Ali Depois Fugiu Agora Gente Aquilo Não É Responsabilidade Do Motorista É Responsável Do Estado E Da Prefeitura Como É Que Aquelas Pessoas Estão Jogadas Na Rua Vivendo De Que E Mais Nós Não Conseguimos Mais Usar As Nossas Calçadas Todo Mundo Está Perdeu Sapato Estão Fazendo Das Calçadas Banheiro E Você Tem Que Descer Atento A Quem Vem Atrás A Quem Vem Na Frente Para Não Ser Assaltado E Aí Você Acaba Pisando No Sapato Quer Dizer Prejuízo Mas Enfim É É Preciso Por Isso Que Eu Vou Repetir Governador Ricardo Patá Que É Hoje Um Grande Um Dos Maiores Líderes Do País Quer Conversar Com O Senhor E Tem Soluções Ele Ativa Do Atendimento Tá Onde Nos Sindicatos Comerciários Ao Invés De Estar No Capes Ao Invés De Estar No Próprio Hub Que Deveria Ter Um 0800 Para Nós Dizermos Olha Tem Uma Pessoa Em Risco Tem Uma Pessoa Que Tá Tendo Surto Tem Uma Pessoa Que Interesse Do Governo Eu Peguei Uma Estatística Recentemente Que Falava Que O Governo Tem Uma Despesa De 19 Bilhões Ao Ano Para Tratamento Para Os Dependentes Só Que Eu Quero Ressutar Uma Coisa O Dependente De Drogas Ilícitas Eles Não Dão Despesa Para O Governo A Maioria Deles Morrem De Que Estão Tomando Medicamento Que Ficam Internados Esses Dão Despesa Que É A Droga Que O Governo Libera É Legalizada Isso Que Eu Quero Ressaltar Porque As Dez Eu Quero Saber De Onde Que Está Indo Todo Esse Dinheiro Que Dizem Que Está Sendo Gasto Com Década De Impostos Com Tabaco Por Exemplo Ele Gasta Dez Vezes Mais Com Atendimento Com Assistência De Cirurgias Medicamentos E Assim Por Diante Bom Resumindo A História Toda Eu Quero Pedir Para O Prefeito Atravessar O Viaduto Do Chá E Lá Em Frente Do Viaduto Do Teatro Municipal E Ver A Coisa Degradante Que Está Acontecendo Além Dos Ratos Ali Do Chá E Vem Para Outro Lado Em Frente Do Teatro Municipal Só Isso E Nós Temos Também O Número De Pessoas Que Estão Pedindo Afastamento Do Trabalho Por Causa Do De Drogas O Crack Hoje Bate Recordes E Um Problema Muito Mais Grave Eu Estou Acompanhando Um Caso Em Ribeirão Preto Que Em Ribeirão Preto Na Cracolândia Se Parou Toda A parte Digestiva Dele Estava Infeccionada Muita Dor A Mãe Teve Que Buscá-lo Levá-lo Para o Hospital Do Sul Cirurgia De Cinco Horas Imagina O Custo Disso Para Refazer Tudo Isso E Aí Ele Fugiu Do Hospital E Ninguém A Mãe Denunciou Pediu Ajuda Foi Ao Ministério Público Ribeirão Preto Ministério Público Foi A Secretaria Da Cracolândia Para Usar Droga Então Veja Não Há Uma Conexão Entre Eu Trato Aqui De Tuberculose Nós Estamos Com Casos Aqui No Hub De Caso Tuberculose Mas Eu Não Obrigo Ao Tratamento Da Dependência E Ele Foi Buscado Lá Na Cracolândia Então Essa Conexão Falta Falta Isto Nós Não Temos A Secretaria Da Saúde Empenhada No Tratamento Dessa Doença E Ela É Hoje A Maior Epidemia É Pior Que A Covid Por Causa Da Violência Bom A Gente Tá Chegando Agora Aqui Em cima Da Hora Antes De Dar Um Recado Eu Quero Falar o Seguido José Carlos De Oliveira Camila Patá Isilda Alves A Gente Tem Que Voltar A Fazer Esses Encontros E Discutir Isso A Exaustão Não Adianta Se Vai Ficar Tem Lá Foi Há Seis Meses Não Tem Que Falar Sempre Quem Sabe Nós Olha Quem Sabe De Tanto Falar Você Vai Cansar A Pessoa Vai O Gestor Público Vai Falar Deixa Eu Ouvir Essas Pessoas Vai Eles Estão Perturbando Mas Olha Isso É Uma Corrente Isso Tem Que Ser Alguma Coisa Assim A Camila Colocou Aí Eu Não Acredito Redução Redução De Danos Eu Também Não Porque Eu Fui Entrevistar Uma Vereadora De Um Determinado Partido Que Falou Não O Negócio Está Todo mundo Errado Tem Que Fazer Redução De Danos E Eu Perguntei O que Era Redução De Danos Ela Falou Não Se a Pessoa Está Usando X Tem Que Dar Algum Tipo De Atividade Ele Vai Diminuindo O Uso Fale Ele Vai Começar A Fumar 18 15 Isso Aí Vai Virar O que Política De Estado É Tem Que De Estado Fale Quando É Política De Estado Quem Banca Isso É O Governo Se O Cara Fumar 20 Vai Fumar 15 Quem É Que Dá O Medicamento Ou Seja Esses 15 Para Ele Fumar O Governo Então O Governo Vai Comprar A Droga Para Fornecer Não Peraí Peraí Vocês Perguntaram Para o Traficante Se ele Vai Participar Dessa Licitação De Fornecimento Porque Existem Umas Coisas É Como Eu Estava Falando Projeto Todo Mundo Tem Mas Ninguém Na Hora De Discutir Falar Como É Que Vai Ser Feito As Pessoas Não Sabe Todo Mundo Vem Com Eu Não Acredito A Redução De Dano Ou Qualquer Médico Que Vai Tratar Alguém Que Fuma Primeira Coisa Que Ele Fala Não Existe Fuma 20 Cigarro Você Vai Fumar 19 Não Ou Para Meu Pai Fumava 4 Maço O Médico Deixou Bem Claro Para Ele No Coração Médico Era Grosso Falou Vai Embora Vai Morrer Em Se eu Parar De Fumar Aí Eu Vou Fazer O Exame Para Realmente Saber Se você Parou De Fumar Eu Te Opero E Meu Pai Pegou 4 Bates Cigarro Jogou Na mesa Porque Ele Também Era Marrudo Jogou Uma Na mesa Nunca Mais Botou Cigarro Na Boca Ele Foi Operado Com 51 Anos Foi Morrer Depois Com Que É Droga Sim E Eu Quero Que Falar Da Camila Já Que Você Falou Assim A Gente Não Pode Andar Pode Andar Lá Calma Que Você Vai Andar Mas Se Você Quiser Caminhar Domingo Vai Ter Todo Mundo E A Camila É Responsável Por Tudo Isso Uma Feira Criativa Com Mais De 200 Expositores Arte Artesanato Gastronomia Essa É Meu Solidariedade E Música E Domingo Dia 29 Lá No Bixiga E Aí Eu Vou Deixar Camila Falar Um Pouco Aí Né Mas Você Queria Só Esclarecer A Questão De Redução De Danos Que Algumas Pessoas Confundem Em Relação A Reduzir Né Que Eu Até Dei Sugestões Também De Você Passar De Fumar 20 Fumar 19 Fumar 18 E Jogar Fora O Joga 2 Passou De 15 Dias Joga 3 Eu Acho Que Quando Passar Do 3 Por Adiante O Cara Fala Assim Pô Tá Pesando Meu Bolso Eu Vou Parar Mas A Redução De Danos Eu Lembro Do Dr. Laco Nosso Velho Amigo Né Isilda Que Ele Dizia Que Inclusive Redução De Danos Para Bebida Alcoólica Não Existe Tá Não Existe Para Dilma Que Teve O Projeto Lá De Crack É Possível Vencer Tá A Redução De Danos Que Foi Colocado Lá Na Questão Do Crack Era Passar A Fumar Maconha Por Isso Que Eu Sou Totalmente Contra Isso Não Existe Meio Termo Sabe Ou É 880 Ou Para Não Para Não Tem Essa De Ah Vou Parar De Cheirar Cocaine Então Agora Só Vou Fumar Um Baseadinho Ou Só Vou Beber Não Existe Isso É Parar Parando Mesmo Então É Isso Que Eu Queria Esclarecer Para A Pessoa Não Confundir Que A Redução É Só Diminuir Não É Realmente Tomar Atitude De Atitude Não Tem Gente Tem Que Conversar Com Livre E Aí Agora Vai Ser Uma Feira De Rua Primeira Que A Gente Está Fazendo São 200 Expositores Eu Fábio Bonavita Que Organiza Assim Né A Gente Foi Convidado Né Pelo Candinho E Candinho Candinho Teve Aqui E Aí A Gente Resolveu Falar Vamos Fazer Então Temos 200 Expositores É Na Rui Barbosa 29 De Outubro Vai Começar As 11 Horas Vai Ter As 10 Também Vai Estar Na Outro Lado Da Rua Vamos Ter O Ensaio Da Vai Vai Então Vai Estar Animado Então Sol O Pessoal Vai Ter Sol Ótimo Dia Para Sair Confraternizar Então Isso É Um Bom Momento E Aproveita A gastronomia Vamos Comprar Presentinhos Dos Pequenos Empreendedores De Ver De Gastar Num Shopping Vamos Comprar De Quem Está Fazendo Né Então Isso Também É Importante É Uma Coisa Que Eu Observo Muito Porque Como Eu Trabalhei Um Tanto Com Mosaico Eu Trabalho Hoje Em dia Só Sob Encomenda Né Mas Assim É Difícil Vida Do Artesanato Assim Então Assim É Realmente É Importante A Gente Valorizar Ali A Pessoa Que Faz Né Então Vai estar Lá Ó Moda Joias Cosmética Natural Só Não Vai Só Não Vai Encontrar O Mosaico Dela Mas Não Tem Problema Ela Vai Ela Vai Falar É E Você Pode Encomendar Eu Tenho Instagram Que é Mosaico Em si Talvez Eu Consiga Dar Uma Oficina Não Sei Em que Momento Seria Bom Mas Já Ensinei Mais De 500 Pessoas Também Fazer Mosaico Então Pode Ser Que Que Tenha Essa Chância Vamos Ter Oficina Lá Para As Crianças Né Zé Carlos Vai Estar Lá Zé Carlos Eu Vou Fazer Um Esforço Sim Vou Estou Devendo Essa Visita Pelo Menos Para Comer Né Porque Às Vem Convida Coincide Que Eu Tenho Outro Compromisso Né Que Né Semana Agora Que Fui Para o Rio de Janeiro E Esté Que Tal Mas Eu Vou Sim Porque A Feira Dela Começou Bom Então Ó Dia 29 Das 11 Da Manhã Das 10 Da Manhã E Aí A Entrada É Gratuita Mas A Gente Pede A Doação De Um Quilo De Alimento É Lógico Uma Causa Importante É Só Não Fique Aí Quando Você Pede Um Quilo De Alimento Leva Fubá Mas Não É Só Fubá Né O Arroz O Feijão Você Pode Levar Macarrão Você Pode Levar Agora Nada Que Seja Perecível Né Isso Aqui Que Importante Né Nada Que Seja Perecível Até Para Dar Tempo De Vocês Depois Distribuir Tá Diogo De Farias 967 É O Consultório É Esse Aqui Marca Horário Quem quiser É Aí Você Pode Agendar Acho Que Pelo Sindicato É Então Assim A pessoa Se ela É Sócia 21 11 18 25 E Aí Se a Pessoa Quiser Uma Consulta Particular Aí Tem O Meu Telefone Tá Certo E Aí Pode Seguir Meu Perfil Né Que Também É Patá Camila Que Seguir O Pessoal Pode Também Entrar No Instagram Que José Carlos Oliveira Né José Carlos Oliveira Né No Instagram E Face Também Que É José Carlos De Oliveira Que Tem Um D Mas Eu Vou Deixar Também Aí Nosso Nossas Redes Sociais Nosso Site Também Porque Vai Ficar Mas Vocês Voltam Ah Voltamos Para Continuidade Aqui Tem Um Tanto De Coisa Para Falar E Nossos Tim Internauta Para Nossos Ouvintes Aí Já Tem Alguma Coisa Aqui Mas Aí Eu Já Passo Depois Aí Vocês Respondem Eu Só Peço Desculpa Porque O Tempo Urge Vamos Lá Edilda É Isso Você Volta Né Isilda Não Olha Sem Duda Este é Um Este é Um Momento Que As Famílias Necessitam E O Teu Programa É O Único Que Abre Esse espaço Que Salva Vidas Muito Obrigada Camila Muito Obrigada Zé Porque Vocês Estão Fazendo Um Trabalho Que O Governo Deveria Estar Fazendo Na Verdade Vocês São Exemplos Bom E Aí Fica O Convite Para Nosso Governador Tarcísio Para Nosso Ramute Felício Ramute Ele Que Estava Na Frente Ricardo Nunes Fique A Vontade Nós Já Discutimos Aqui E olha Estou Fazendo Aqui Um Convite Para Que Venha Tanto O Governador Felício Ramute Mas Que Venha Gestão Municipal Gestão Estadual Ricardo Patá Com a Camila Com o José Carlos Com a Isil Sentem Aqui Vamos Conversar Vamos Ver Vamos Ver A população Vamos Ver Quem Está Passando Por Isso Que Muitas Vezes Quem Passa Pelo Negócio As Vezes Tem Assim Uma Opinião Que Vale Uma Solução Para O Governo Quem Está Com O Problema As Vezes Ele Tem A Solução Tá Bom Terminando o Metrópole em Foco De Hoje Lembrando Que Esse Programa Tem Oferecimento Do Sicredo Que É a Primeira Instituição Financeira Cooperativa Do Brasil Na Sequência Você Vai Ficar Ricardo Patá Um Grande Abaço E Você Tem Razão De Ter Orgulho Da Filhota Um Abraço A Todo Mundo Até Amanhã Empresário Quer Uma Instituição Financeira Que Proporcione Mais Liberdade Segurança E Rapidez